Aplausos 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 Vai, sem resistir ao prazo, esses cruzeiros ainda estão batados. Vai, sem resistir ao prazo, esses cruzeiros ainda estão batados. Vai, sem resistir ao prazo, esses cruzeiros ainda estão batados. Vai, sem resistir ao prazo, esses cruzeiros ainda estão batados. E a vida do tempo se desengana sempre. E as horas para trás chamam-se noite ou vida ou dia. A vida do tempo se desengana sempre. E a vida do tempo se desengana sempre. E a vida do tempo se desengana sempre. A vida do tempo se desengana sempre. Vai, lido de estas vezes, de vontade de uma outra amostrada. Vai, sem desistir e afrontar, persistir os anos convertados. Vai, lido de estas vezes, de vontade de uma outra amostrada. Aplausos Aplausos